Nesse momento tão importante aqui no bairro Jardim Santana, do lado do nosso prefeito, nosso governador também ali dando entrevista, queremos aqui agradecer em nome da comunidade do Jardim Santana, prefeito, quero lhe parabenizar por essa parceria em conjunto com o governador, nosso governador Marcos Rocha, vem se destacando dentro da nossa cidade de Porto Velho, junto com o senhor trazendo todos os benefícios de infraestrutura para o trabalho sendo realizado nos quatro cantos da cidade, mas eu queria aqui lhe parabenizar mais uma vez, essa comunidade aqui do Jardim Santana, comunidade sofrida, ninguém acreditava que esse dia ia chegar, e chegou. 65 milhões. 65 milhões de reais. Nos bairros Jardim Santana, 72 ruas. 72 ruas. Três Marias, 29 ruas, 21 ruas no bairro Castanheiras, 2 ruas no bairro Monte Sinai. E aí, essas obras aqui do Jardim Santana, hoje só são possíveis de ser realizadas por conta da drenagem que nós fizemos na Rio de Janeiro, aquela obra gigantesca de drenagem. E foi feita em tempo recorde, né? Então, sem aquela drenagem, sem aquela drenagem, nós não poderíamos estar fazendo, assinando essa ordem de serviço aqui junto com o governador, porque não teria pra onde drenar. Então, foi um planejamento que, com certeza, foi orientado e dirigido por Deus, pra que isso pudesse estar acontecendo hoje. A gente só agradece, em nome da nossa cidade, prefeito, parabéns. Parabéns ao nosso governador, Marcos Rocha, a primeira-dama também, Guia da Chave, que tem se destacado muito nesse trabalho, puxando a orelha do nosso prefeito pra trabalhar cada vez mais pela nossa cidade. Um abraço, prefeito, dúvida, um abraço, um abraço. Daí, gente, vamos lá, que vai transformar não só para o velho, mas na região que é corrigente de outras unidades da federação, um ato histórico para a capital do estado, um ato histórico para todos que vão na capital de Rondônia.